Olá, pessoal, boa tarde. Muito bom estar nessa casa maravilhosa. Senac é uma instituição que desde a minha infância tenho uma grande admiração. É muita alegria, muita satisfação poder estar aqui hoje falando um pouquinho para todos vocês, né, ter a oportunidade aí dessa fala sobre o futuro do trabalho que é aqui e agora. O que a gente está falando, né, de inovação, de tecnologia, de empregabilidade, de bem-estar de pessoas, né? É sobre um pouco de cada coisa dessa que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, aqui rapidamente, né, eu sou um parceiro da Solis no Rio de Janeiro, sou também um consultor associado do Great Place to Work, mais conhecido como Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil. E essa instituição também nos ajuda a identificar, né, e fazer sinergicamente uma orientação para um ambiente positivo, né, saudável de trabalho e que haja aí também um impacto e um reflexo, né, nas instituições e nas organizações e nas pessoas. Falando da Solis, a Solis é, hoje, uma empresa que tem a plataforma para gestão de RH mais completa no Brasil. A Solis é uma HR Tech, o que é uma HR Tech, né? É uma empresa de tecnologia voltada para RHs, né? E RHs, logicamente, estão no centro da nossa conversa, do centro da nossa fala, né, porque, lógico, estão conectados, né, com admitir as pessoas, com o processo de recrutamento e seleção, com orientar, conduzir e desenvolver as equipes nas organizações e até, por que não dizer, levar, né, a todos os processos de gestão de pessoas apoiando as organizações em seus desafios de negócio. A Solis já tem, hoje, mais de 25 mil clientes no Brasil e no mundo, com mais de 70 milhões de reais com redução de rotatividade, diminuição de mão de obra, né? Sabe-se que, no Brasil, nós temos um índice muito alto, né, de rotatividade e isso gera um custo, né, de demissão, de contratação. Então, quando você tem um sistema mais embarcado, um sistema mais conectado, integrado, você consegue reduzir essas despesas, né, esses retrabalhos e ser mais eficiente. E uma aprovação, em termos de clientes, mais de 97%. Aqui, alguns números, né, a gente falou também, eu vou falar um pouquinho sobre perfil comportamental e, para falar um pouco de perfil comportamental, antes, eu vou fazer uma pergunta aqui, isso aqui é um bate-papo, né? Quando a gente vai contratar alguém, estava no almoço hoje pensando, tivemos lá um episódio no almoço, uma pessoa, né, que talvez não estivesse preparada para uma determinada posição. Quando a gente fala de empregabilidade, quando a gente fala de concorrer a uma vaga no mercado de trabalho, a gente logo pensa, né, quais são as competências técnicas que essa vaga vai pedir? Quais são as habilidades que esse candidato tem que apresentar para ocupar aquele posto de colaborador na organização? E, muitas vezes, nós pensamos muito no aspecto técnico, mas é muito importante que nós pensemos também nos aspectos comportamentais, né? Quando a gente fala ali que a Solid já formou mais de 3 mil analistas de perfil comportamental, são especialistas que conseguem não só fazer um olhar para o aspecto técnico do candidato, mas também para o aspecto comportamental. E aí, eu estou falando um pouco com o olhar de empresa, mas falando como um olhar de candidato, é importante também eu imaginar qual é o meu perfil comportamental e entender quais são as funções, quais são os cargos que eu estou mais apto, quais são as funções que eu vou desempenhar melhor com base naquilo que eu trago como um comportamento natural. E se fica um pouco confuso isso que eu estou falando, vamos dar um exemplo. Vocês acham que um vendedor tem que ser mais extrovertido ou mais introvertido? O quê? Extrovertido em couro, né? Um vendedor precisa ser mais comunicativo. Isso, tudo bem. Talvez um analista de balanço, um analista contábil, um analista de sistemas, ele deveria ser mais analítico ou mais expansivo? Mais analítico. Então, alguns exemplos simples que mostram para a gente o seguinte, se você pegar o mais analítico e botar numa função que ele tem que falar o dia inteiro, talvez ele se sinta um pouco desconfortável. Se você pegar o inverso, né? Se você pegar aquele que é mais expansivo lá para fazer um trabalho mais metódico, um pouco mais burocrático, talvez ele também não se sinta tão bem. Então, contratar, se posicionar para um determinado cargo, não pede apenas a competência técnica, não pede apenas a nossa formação numa faculdade, não pede apenas a nossa pós-graduação, mas pede principalmente a nossa visão com relação à aderência comportamental que aquele cargo e aquela pessoa vão ter o que a gente chama de match comportamental. Então, hoje, as empresas antenadas com um processo seletivo saudável, e eu falo saudável para a empresa e para o candidato, consideram o perfil comportamental como uma base em que, em cima dela, os demais itens do processo seletivo acontecem. Então, nós, como candidatos, ao chegar a uma busca de uma determinada vaga, é importante ter clareza sobre as nossas características comportamentais. O que é mais aderente para o meu jeito? E até na minha escolha de carreira, se eu ainda estou lá no momento de estudo, se eu ainda sou estudante, eu estou pensando o que eu vou optar na minha faculdade, que curso que eu vou fazer, qual é a carreira que eu vou abraçar. E é muito importante a gente fazer um trabalho que possa auxiliar, principalmente, ao jovem nessa escolha. Eu tive a sorte de desenvolver uma dissertação onde a gente aplicou numa escola pública de jovens estudantes do ensino médio no Rio de Janeiro, uma pesquisa aplicando o mapeamento de perfil comportamental da Solid, o Profiler, e mapeando o perfil desses jovens, dando clareza a eles sobre o que são as forças que vêm naturalmente com a pessoa e quais são os pontos que ele não traz como força natural. E isso certamente ajuda muito no entendimento, na compreensão. Estava falando da Solid aqui, mas nós temos mais de 500 parceiros, mais de 5 milhões de pessoas no Brasil já fizeram o Profiler, e tudo isso ajudando, tanto no processo de recrutamento e seleção das empresas, como também no entendimento do profissional acerca da maior aderência e facilidade que ele vai ter em cada cargo. A Solid trabalha para reduzir rotatividade e absenteísmo. O que é absenteísmo? São dois índices aí, rotatividade, que é o chamado turnover, e o absenteísmo, que é o chamado ausência do colaborador. Então, logicamente, se você tem uma ambiência melhor, uma aderência mais plena, não só técnica, mas também comportamental com aquele cargo, você vai reduzir isso. Você vai aumentar a produtividade e engajamento à medida que você tem um ambiente mais harmônico, pessoas mais aderentes, porque elas realmente podem produzir mais naturalmente. E você vai potencializar dando o quê? Resultado para a organização. Aqui eu vou passar muito rapidinho, porque são quatro principais eixos da estrutura da solução da Solid que nos auxiliam, tanto quando candidatos, quanto pessoas... Tem alguém de RH aqui? Alguém de RH? Olha que maravilha. O pessoal de RH certamente já conhece a Solid, conhecem a Solid aí? Muito bom. Então, a gente tem lá o pilar de recrutamento e seleção, a parte de engajamento e retenção, treinamento, a parte de DP, toda uma estrutura de informações. Quando a gente fala de o futuro do trabalho, o futuro do trabalho está aqui, está se fazendo cada vez mais presente nas organizações brasileiras através de tecnologias como essa, onde eu consigo fazer um processo seletivo mais eficaz, olhando não só tecnicamente através de inteligência artificial, onde eu vou conseguir ler o currículo do candidato, confrontando com as características técnicas daquela vaga, mas também observando comportamentalmente a aderência daquele candidato. Então, no final, o que a empresa tem? A certeza que ela está escolhendo a melhor pessoa, trazendo a melhor posição para aquele colaborador. E aí, reforçando o que a gente estava falando, na metodologia da Solids, que é embarcada em sete teorias comportamentais, mas o DISC, o Profiler, traz para nós quatro perfis comportamentais, a saber, executor, comunicador, planejador e analista. Quem conhece a teoria DISC, aí levanta o braço. Alguns conhecem. Quem não conhece, depois dá uma pesquisada, pesquise pelo Profiler também da Solids, que é a nossa ferramenta, que tem mais de 97% de assertividade e que apresenta a possibilidade de trazer clareza, mais autoconhecimento, mais noção acerca de si mesmo. Eu vou trazer para vocês aqui a oportunidade de fazer o mapeamento de perfil comportamental de vocês. Eu vou passar um QR Code já, já. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta, vai se cadastrar conosco lá para fazer o próprio mapeamento de perfil comportamental, logicamente, como uma cortesia, tá? Então, esses quatro perfis trazem o quê? Características específicas. O executor é mais objetivo, direto. Aquela pessoa que não tem papo na língua, fala, pá, ali, responde na hora. Reage rapidamente. Alguém conhece algum executor aí? Conhecem? Comunicador é o brasileiro nato, né? O nosso povo, predominantemente, é o comunicador. Comunicador é muito relacional, conhece alguém, já é amigo de longa data. Está viajando daqui para São Paulo de ônibus, ele tem assunto para o tempo todo, né? Esse é o comunicador, é o típico brasileiro. O planejador é o perfil estável, tranquilo, harmônico, quer harmonia no ambiente, não curte muito mudança, esse é o planejador, né? Que é o perfil da estabilidade. E o analista, né? Que é aquele perfil mais introspectivo, mais fechado, mais reservado, mas muito detalhista, muito voltado à qualidade. E nós, que todos nós possuímos os quatro perfis comportamentais, vamos trazer essa combinação, essa composição em percentuais diferentes. E essa mistura de intensidades e combinações vai trazer, logicamente, uma pessoa única e especial, como cada um de nós é. Entretanto, existe uma coisa chamada tendência comportamental. Você, ao identificar os dois, ou um, ou três perfis predominantes, você sabe qual é a possibilidade daquela pessoa agir mais naturalmente com aquele tipo, ou aquele outro tipo de comportamento. Então, por isso, tão importante, né? A gente trazer isso e, logicamente, embarcar com uma tecnologia supermoderna, né? Que traz tudo o que a gente conhece aí de inteligência artificial, de bons processos de desenvolvimento de sistemas, mas, principalmente, provendo o quê? Processos mais bem estruturados e que possam humanizar, né? O processo, não só de contratação, né? Recrutamento e seleção, mas, principalmente, de desenvolvimento, né? Das pessoas. Provendo lá um plano de ação, provendo lá a parte de avaliação de desempenho, um planejamento de treinamentos, né? Razoavelmente, ali, alinhado às competências necessárias para aquela pessoa. Eu já tinha comentado, né? A metodologia diz que mais sete teorias comportamentais sustentam o profiler. O profiler é certificado pela UFMG e pela USP, né? A FINEP também é uma entidade de pesquisa que certifica, né? Esses índices de assertividade. Então, que dá muita eficiência, muita clareza acerca do perfil comportamental. Aqui, a cortesia que eu prometi. Então, vocês podem acessar. Não precisam preencher agora, depois vocês preenchem com calma, mas só tirem a foto aí, peguem o link direitinho. Vocês vão preencher um cadastro, depois vão poder fazer o mapeamento. E aí, uma pessoa vai acionar vocês depois para entregar o relatório de vocês, tá? Provavelmente, um pouquinho depois aí. Tá legal? Então, quem quiser aí, fica à vontade de conhecer o seu perfil comportamental. Vai receber o resultado em PDF, tá? E é bem legal aí que vocês conheçam, entendam, né? Divulguem, comuniquem, falem com... Aí, as pessoas dizem assim, não, mas eu peguei esse relatório e eu levei para a minha psicóloga. Olha que maravilha. Peguei o relatório e levei para a minha professora. Olha, eu mostrei esse relatório para a minha esposa. Ela falou, nossa, né? Eu estava fazendo uma palestra uma vez, o rapaz olhou para mim assim e falou assim, você conhece a minha esposa, não conhece? Porque dizia exatamente as características da pessoa. Isso é a tal da assertividade dos mais de 90, quase 98%. Posso passar? Não foi? Todos conseguiram aí? Depois você me fala ali e a gente passa, tá bom? Bom, alguns números aqui, a gente está falando de mercado de trabalho, então é importante a gente entender um pouquinho. 51%, mais da metade dos trabalhadores pediram demissão ou foram demitidos nos últimos 12 meses. Do que a gente está falando, pessoal? Contratação inadequada. E a contratação inadequada, às vezes, não está só na empresa, às vezes está em mim também. Eu vou lá procurar emprego, eu preciso de emprego. Vou procurar qualquer emprego. Tente entender qual é o melhor emprego para você. Ao procurar um emprego, não basta, né? Vou procurar um emprego. Mas qual é o melhor emprego? Porque se eu pego um emprego hoje, que não é o emprego ideal, não é a posição ideal para mim, talvez amanhã logo eu queira mudar. E isso não é bom nem para nós, nem para a empresa. Então esse índice é muito alto. As empresas vêm aderindo a metodologias, a coisa do futuro do trabalho, e a gente está falando aqui de empregabilidade a isso, é colocar tecnologia no processo, não só de contratação, mas durante toda a jornada do colaborador. 90% dos candidatos, as referências de pesquisa estão ali embaixo, estão insatisfeitos com o trabalho. Por quê? Inadequação comportamental, muitas das vezes. 60% dos funcionários pensam trocar de emprego nesse ano. Então os índices, pessoal, nos dizem uma coisa, não estamos contratando da melhor maneira, não estamos desenvolvendo as pessoas nas organizações da melhor maneira, e há uma maneira de mitigar isso, há uma forma de melhorar isso, é embarcar tecnologia, inovação e experiência nos processos de RH das organizações. É embarcar também, junto ao candidato, a noção clara do que ele precisa para se posicionar numa vaga que seja mais aderente ao perfil dele. gestão de pessoas, tudo começa com um bom recrutamento e seleção. Não adianta colocar o seu melhor meio de campo para jogar como goleiro, não é mesmo? Assim como em um clube de futebol, para a sua empresa, você precisa encontrar os talentos certos para cada posição do time. Mas essa pode ser uma tarefa mais difícil do que você imagina. Você sabia que o Brasil tem a maior taxa de rotatividade de funcionários do mundo? É isso mesmo. E que muitos líderes assumiram que fizeram contratações erradas no último ano? E aqui entra a Solids. Com o auxílio de soluções inovadoras, dados e uma metodologia exclusiva de mapeamento comportamental, o Profiler. A Solids combina pessoas certas nos lugares certos, diminuindo o entre-sai de funcionários e melhorando a produtividade da sua empresa. Tudo isso atrelado a um portal de vagas, um banco de talentos repleto de candidatos esperando por uma oportunidade para trabalhar na sua empresa, com um processo de recrutamento e seleção ágil e acertivo. Solids. Gestão de pessoas completa. Completa de verdade. Aí, quem conhece esse cidadão aí? Quem é? Tem algum flamenguista aí não, né? Legal. Então, é bacana, né? Uma pessoa que está junto com a gente lá, está participando disso, está engajadíssimo, né? Ele tem um trabalho belíssimo no mercado aí, eu acho que todos conhecem, né? Ele faz muita coisa de voluntariado, ajuda muitas pessoas. E a gente está falando aqui de um número, né? Quer dizer, aí, pegando um salário de R$2.800 aproximado aí, o custo da rotatividade, ele pode chegar aí a pelo menos 50% de um salário anual. Por quê? Logicamente, você tem a curva de aprendizado, você tem os custos de contratação, você tem os custos de rescisão. Então, não interessa a rotatividade. Nem para o candidato, nem para a organização. Então, ter processos mais estruturados, mais automatizados, mais humanizados, né? Que permitam trazer a pessoa melhor é muito do nosso objetivo. Tem aí um número, né? É registrado em torno de R$600 bilhões, né? De reais, o Brasil perde aí ao ano com esse tipo de custo. E aí, a oportunidade que a gente tem, né? Reduzir a rotatividade, fazer uma economia, né? Ali numa amostragem, né? Numa empresa de 150 colaboradores, você tem a oportunidade de economizar pelo menos quase R$300 mil por ano e crescer acima da média. Boas práticas de gestão de pessoas permitem com que as organizações cresçam, né? Então, ter um RH estratégico, ter um RH que se posiciona para um processo mais dinâmico, mais atualizado, mais moderno, mais automatizado, vai contribuir com isso tudo que é positivo, né? Para as pessoas e para as organizações. Mostrando um pouquinho, né? Do que é isso por dentro? Como é que funciona o recrutamento automatizado? Então, você tem ali funis, né? Você tem ali... Quem não conhece o Trello aqui, né? Que é um sistema que você puxa ali as coisas. Então, você pode ter painéis onde você já tem ali ranqueados os candidatos que têm maior aderência para aquela vaga. Você pode ter ali ranqueado os candidatos que têm um perfil comportamental mais aderente para aquilo também e muito mais eficiente vai ser seu processo de RH. Então, aqui a gente tem triagem rapidamente, a parte de gestão comportamental que a gente falou, etapa customizável, né? Uma vaga eu posso ter que passar por um conjunto de etapas definido, uma outra vaga pode ser diferente. Isso você consegue configurar, isso é muito legal. Questão de ser um Kanban. Provas automatizadas. Quanto tempo os RHs levam para corrigir uma prova? Então, quando você tem automação, quando você tem inteligência, né? Digital para colocar na aplicação dessa correção das provas, você é mais eficiente, mais rápido, mais produtivo. Feedback automatizado. Se você passa um candidato de etapa, você já dispara um e-mail, já dispara um WhatsApp e diz para ele, olha, legal, você está comigo na próxima etapa do processo seletivo. E uma série de frutos aí. Lógico que tudo isso, você vai ter um banco de dados, né? Com essa base de candidatos. E lembrando sempre que a gente está num país, né? Que tem sempre muitas pessoas à busca da empregabilidade. Então, entender como funciona o processo seletivo. Entender como, de um lado, né? O candidato. De outro lado, as organizações, como podem melhorar que esse processo seletivo seja mais eficiente, mais eficaz e mais assertivo, né? E tudo isso aí, fechando com o quê? O portal de vagas da Solid, né? Hoje nós temos aí quase 30 mil oportunidades lá cadastradas. E o interessante é que, em pesquisa recente, a gente viu lá que oito entre cada dez candidatos amam a plataforma, né? A gente sabe que tem plataformas aí mais complicadas, com baixa usabilidade. Não é o caso do portal de vagas da Solid, tá? O portal de vagas da Solid permite que cada um de nós vá lá, coloque o currículo e se candidate, se habilite aqueles mais de 25 mil clientes que fazem uso da plataforma, né? Logicamente, temos ali dentro também o mapeamento comportamental através do Profiler. E, como a gente já falou aí, em torno de 30 mil oportunidades. Alguns números, né? Para a gente ver aqui. A média de candidaturas por vaga é de 78. A gente tem em torno de 12 dias um preenchimento, um tempo médio de preenchimento da vaga. Quem é de RH aqui sabe que é um tempo bem razoável, né? 12 dias. 79% das inscrições nas vagas pelo modo de candidatura rápida, que é um botão que você automaticamente já dispara com o seu currículo que já está pré-cadastrado. Então, é muito fácil você se colocar, se habilitar a uma vaga. E aí fica a dica, né? Vagas.solids.com.br Depois, quem quiser olhar com calma, a gente tem aí mais de 30 mil oportunidades no Brasil. E, eu vou... Deixa eu só voltar aqui. Aqui é o site das vagas, tá? Vagas.solids.com.br Quem quiser aí tanto o QR Code. E eu vou, no último slide aqui, vou só repetir aquele do mapeamento de perfil comportamental para quem, por acaso, não fez, poder fazer. Legal? Vamos abrir para perguntas, né? Opa, palmas, por favor, então, para a apresentação do Fernando. Muito obrigada. Vamos sentar aqui rapidinho para a gente fazer algumas coisas, na verdade. Senta aí, por favor. A gente tem a facilitação gráfica que a nossa equipe está montando para a gente conseguir ver aí visualmente um pouco de tudo isso que você falou. Então, fica como um presente. Depois você vai poder levar e apresentar por aí. E aí, a facilitação vai entrar já já e a gente tem aí um espacinho para uma perguntinha. Mas o nosso lounge Papo Reto está sempre aberto para esse networking continuar. E, enfim, esse evento é um evento de conexões. Então, não fiquem tímidos, não se acanhem. Vá ao Papo Reto conversar. A facilitação já está aqui com a gente. Dá uma olhada, vê se combina com o que você falou. Contratação inadequada não depende só da empresa, mas também depende de você. Vocês acham que combina com o que ele falou? Massa. Então, vamos abrir um espaço para uma pergunta. Quem levantar a mão primeiro ganha. O microfone já está à disposição. Só levantar a mão que o microfone vai até você. Pergunta. Não pensa não. Pergunta. Alguém? Alguém? Opa! Ganhou lá. Aí, ó. Está chegando o microfone. Por favor. Boa tarde. Parabenizar pela palestra. Só uma dúvida. Tem o pessoal de RH e tudo mais. Em relação à metodologia da Solids, que é o teste de disco que você comentou, né? Mas tem uma série de contradições no teste de disco. que o Conselho Federal de Psicologia de São Paulo não reconhece. Faz uma série de ressalvas à sua utilização. Então, como é que a Solids trata com relação a isso? E também porque, entre questões éticas, porque é a venda de um produto, né? Então, eu queria esclarecer. Como é o seu nome? Tiaron. Como? Tiaron. Tiaron. Isso. Tiaron, obrigado pela pergunta. Muito bom o ponto. E é importante lembrar o seguinte. O profiler é A teoria diz que mais sete teorias comportamentais embarcadas. O trabalho é um trabalho fundamentado estatisticamente em todos os estudos da área do conhecimento do comportamento humano. Como tal, ela é uma ferramenta em que o profissional que se habilita como analista de perfil comportamental, ele pode usar. Ela não é uma ferramenta exclusiva dos psicólogos. A psicologia dentro do seu conselho, dentro da sua federação, ela pode fazer as restrições que quiser. O mercado, ele não está submetido a isso porque não é um teste psicológico. Os testes psicológicos, sim, eles são reservados ao psicólogo. Não é o caso da teoria diz que, muito menos do profiler. Tá? Obrigado. Perfeito. Vou quebrar o script só porque vocês levantaram a mão muito juntos. Eu acho que faz sentido. Vai ter uma aqui na frente, o microfone está chegando. Vou te pedir só para ser bem rapidinho, a resposta rapidinho, que aí a gente vai continuar. Aqui. Isso. Opa, boa tarde. A minha dúvida é mais como se destacar na sua plataforma. Como? Como se destacar na sua plataforma, visto o grande número. Esse eu não aguento ficar sentado. Excelente pergunta. O destaque está em você se entender, se conhecer, tentar entender realmente quais são as suas forças, o que está mais presente. Qual a sua idade? Tenho 19. 19 anos. O jovem de 12 a 19, ou a 20, ou a 22, ele está ainda num processo de entendimento de muitas coisas. E eu não sei se está claro nessa idade, se nós, nessa idade, sabemos exatamente o que é a maior força que eu tenho, o que é a maior fortaleza que eu posso usar quando eu for ao mercado de trabalho. Se eu souber isso mais claramente, se eu tiver ajuda para entender isso melhor, eu vou escolher as carreiras com mais habilidade para mim. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Feito isso, mire nessas carreiras que estarão mais aptas a você. Esse é o ponto-chave, fundamental para o jovem. E eu tenho feito um trabalho que faz o olho brilhar, porque o jovem, ele às vezes precisa dessa orientação. Eu não sei se esse é o seu caso, mas no meu caso, jovem, a professora me cobrava, minha mãe me cobrava, meus amigos me cobravam. E a gente olha muito aquilo que não traz como força, o que eu não tenho, né? Eu não sou comunicativo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Mas o que eu sou? O jovem tem que olhar o que traz de força. Então, reconheça as suas forças e trabalhe com elas. E o sábio tchau, 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 tchau.